Olá meus amigos aqui, jornalista Homero Roberto, estou de volta aqui com o meu canal e hoje estou aqui no escritório de um grande conterrâneo capivariense, Everaldo Rony Valter Rony Valter, Rony Valter Eu botei Everaldo no meu, acho que é por isso Rony Valter Mais conhecido por Rony Rony, é isso mesmo, Rony E o Rony é filho do Zé Valter Quem lembra do Zé Valter, capivariense, aposentado do Eletro do Sul Nós vamos conversar, vai ter um papinho, ele saiu de capivari com uns 20 anos de idade Formou, constituiu a sua família fora Ele vai contar essa história pra nós rapidinho aqui Estou aqui no Youtube, Facebook, Instagram Vocês vão conhecer um pouco a história desse capivariense Vocês que são de capivari vão lembrar dele e do pai dele Tudo bem, Rony? Tudo bem, Homero É um grande prazer poder estar falando com você Com o pessoal de capivari Capivari, pra mim, a minha terra natal É uma terra... É aquilo que fica no coração da gente Pode ir pra outros lugares Mas não tem como a tua terra natal Aquilo fica marcado Eu amo capivari, sempre que posso vou ao capivari Pena que os meus amigos de infância Ali, que a gente estudou juro Tempo Tereza, Galaturno Tempo Tereza, Marques Brito Hoje já estão tudo, foram trabalhar fora Estão em Joinville, estão em outras cidades Mas assim que eu posso, ainda leva minha família lá pra uma pizzaria O teu pai também não mora mais em Capivari, né? Não, meu pai também, quando ele se aposentou Ele vendeu a nossa casa em Capivari E comprou uma casa em Javaruna Certo Fui morar em Javaruna e depois comprou um apartamento aqui em Parão Ele mora em Parão Os teus avós, eles moravam ali perto do Pinto da Veiga A escola Pinto da Veiga era ali, né? Não Ou é a tia tua que mora ali? Hoje eu tenho a minha tia Terezinha que mora ali perto do Pinto da Veiga Como é que é o esposo dela? O Elias O Elias, o barco Elias O Elias muito conhecido, bem próximo ao Pinto da Veiga, o barco Elias Bem pertinho ali Bem pertinho ali na rua Castro Alves Castro Alves, né? Rua Castro Alves Número 409 até Então, o Elias, o barco Elias, o Elias é tio dele Então, começando a ligar, né? É Começando a ligar ao Rony Ô Rony Tu tá me falando que tu com 15 anos já foi estudar fora, né? Já foi estudar Isso, com 15 anos eu fui estudar na Escola Técnica Federal Florianópolis E me formei no curso de Eletrotécnica, né? Perfeito E assim, como todo mundo tinha naquela época interesse de trabalhar na Eletro Sul O meu pai, que era empregado da Eletro Sul, também tinha esse objetivo pra mim também, né? Ele já tinha a minha vida traçada Antigamente os pais já traçavam a vida do filho, né? Perfeito Só que eu acabei demorando um ano a mais pra me formar E quando eu me formei em 89, 90 eu precisava fazer o meu estágio E infelizmente foi quando o Paulo assumiu e cortou os estágios nas estatais do governo, né? E aí eu acabei ficando sem ira nem beira e acabei indo pra Turvo fazer estágio na Cooperativa de Edificação Rural de Turvo, a Serçu Às vezes as coisas acontecem pra surgir outro, né? Como quem acreditava que quando fecha as portas Deus abriu e tal, né? Exatamente, exatamente Porque senão eu teria ficado como técnico, teria trabalhado a minha vida toda Talvez hoje eu já estaria aposentado, né? Aquela vidinha e tal E tu indo pra Turvo, tu abriu, né? Abri, é Se tu fizesse vários cursos, engenharia e tudo, né? Fala um pouquinho sobre isso Então, eu indo pra Turvo, aí, assim, eu sempre quis ser engenheiro, como eu me formei na área elétrica, eu quis ser engenheiro eletricista Certo Só que só tinha engenharia elétrica na UFSC, né? E como eu fui lá pro... Na Turvo? Pra Turvo A única curso de engenharia que tinha a mais próxima era na Fucre Criciúma Na Fucre, que depois virou o Nesc Eu entrei na época ainda que era a Fucre Perfeito Aí entrei e fiz... Só tinha o curso de engenharia de agrimensura Entrei lá, fiz o curso de engenharia de agrimensura Acabei me formando Mas sempre trabalhando na área elétrica, né? Trabalhei na Sersu de Turvo por 15 anos E me formei, mas a agrimensura ficou em stand-by, vamos dizer assim, né? Certo, certo, certo Então, depois de um período lá na cooperativa Que eu decidi sair e montar uma empresa de instalação elétrica E aí, saí, a minha mulher me apoiou, incentivou A gente arriscou tudo E fomos, certo Durante três anos a gente foi muito bem, graças a Deus, assim, muito serviço Só que aí, infelizmente, veio a crise econômica ali do arroz Em 1908 E aí acabou afetando drasticamente aquela região do extremo sul Ali que é uma grande produtora de arroz E acabou refletindo diretamente no meu negócio, né? E aí eu acabei fechando E aí sim foi aonde eu parti Pra trabalhar com agrimensura E graças a Deus estou até hoje trabalhando com agrimensura Perfeito Aí tu, de turvo, tu fosse pra Jacinto Machado Isso, exatamente Por que essa mudança de cidade? Então, porque como eu fechei, acabei fechando a minha empresa de instalação elétrica Eu tinha duas opções Ou eu tentava voltar a trabalhar como empregado Ou eu tentava continuar como profissional liberal Perfeito Então, eu sempre converso muito com a minha esposa A gente sempre dialoga e tenta achar uma situação melhor Achamos por bem colocar em prática a minha faculdade Que eu tinha me formado naquilo, né? Então, e aí apareceu a proposta pra mim trabalhar Prestar serviço, terceirizar Na prefeitura de Jacinto Machado Aí trabalhei Quatro anos lá pro prefeito Que me contratou Depois ele acabou perdendo a eleição Entrou outro prefeito Também continuei lá trabalhando Prestando serviço Trabalhei oito anos, então, na prefeitura Aí depois, assim, eu tava com tanto serviço Tanto serviço na área de agrimensura Que eu acabei saindo da prefeitura Aí falei com o prefeito Disse, infelizmente vou ter que sair Porque não tô conseguindo dar conta E aí saí E aí, nesse período também Eu fiz agronomia, né? No Instituto Federal Catarinense Campo Santa Rosa do Sul Que na minha casa Até na entrada da faculdade Lá do Instituto Dava 15 quilômetros Pertinho E aí eu decidi fazer Fiz, assim, eu cheguei pra minha mulher E disse, olha, eu preciso Da ajuda de vocês Vou me dedicar porque o curso é em tempo integral O curso era aula de manhã Nossa! E ia à tarde E aí eu chegava em casa cansado da aula E ainda ia trabalhar Trabalhava até uma hora Duas horas da manhã Pra dar conta do meu trabalho E de manhã cedo ali Sete horas já tinha que estar acordado Pra ir pra aula, né? Então eu levava meu notebook também Porque às vezes eu tinha aula Três aulas de manhã E quatro aulas à tarde Ou duas aulas de manhã E três à tarde Era sempre assim Então lá a gente tinha almoço Era barato, assim Porque era como era federal O almoço A gente pagava lá na época Dois reais Eu pagava dois reais Pra um almoço muito bom E ficava lá o dia todo E voltava só Ao final da tarde, né? Quando terminava Encerrava as aulas É que eu ia pra casa E chegava no outro dia E começava Foram cinco anos Nessa lida Até eu me formar Engenheiro agrônomo, né? Engenheiro agrônomo Talito Vem pra Tubarão de novo Isso Aí Quando eu me formei Em agronomia Em 2018 2019 Foi a colação de grau Deu certo Que o meu menino O meu gurico Chama de menino Com 19 anos Chama Como eu chamo Tem mais barba do que eu Ele se formou Na nona série E aí eu pensei Assim Tá na hora de eu ampliar Os meus horizontes Voltar pra minha terra natal Porque apesar De eu nascer De me criado Em Capivari Mas naquela época Capivari pertencia a Tubarão E era uma coisa só Era uma coisa só Isso Digamos a grande Tubarão A Capivari Uma coisa só Perfeito Eu acho Eu não sei como é que está hoje A Capivari Não sei que quem nasce em Capivari Já tem hospital Ou é Não, não, não Capivari não tem hospital Não tem Tinha lá Nós temos lá um hospitalzinho Que chama pronto atendimento Inclusive um dos prefeitos Colocou ali a maternidade Mas não tinha UTI Nada Era riscado Então todos nascem em Tubarão Mas não registraem em Capivari Eu na minha época Como pertencia a Tubarão Foi registrado Está na minha carteira Tubaronense Mas como eu disse Capivari está no meu coração Então Aí decidimos vir para cá Ampliar os horizontes Ampliar o meu negócio Eu tenho um escritório em turvo também E fico nessa Na estrada Eu precisava Porque já naquela época Quando eu trabalhava com agremessura lá Eu já tinha clientes para cá Eu tinha clientes Em Jacuaruna Eu tinha clientes aqui em Tubarão Eu tinha clientes ali Em São Martinho Outra cidadezinha ali São Martinho Armazém Gravatal Gravatal Eu tinha serviço para cá E aí foi onde eu decidi Disse, vai, eu vou ficar no meio Vou ficar próximo da BR E aí eu atendo Com certeza Dando lá Como aqui E estou esperando Porque o Tubarão É um polo E tem um leque maior Isso, tem um leque maior Exatamente É um leque maior E tu Eu Conversando contigo aqui Tu me disseste Que o teu pai Tentava puxar o freio de mão Queria que tu fosse funcionário Empregado E essa veia Essa veia empreendedora Não foi do teu pai? Não É de tio Ou será Algum antepassado Com a mãe Com os tios Alguma coisa Não Não me lembro Acho que foi uma coisa minha mesmo Uma característica minha Que eu Para ser sincero Romero Eu Meu pai Tem a melhor das intenções Como o pai Todo pai Que o pai quer Ele fica temeroso Ele vai trocar o certo Pelo duvidoso É o certo pelo duvidoso É isso Mas eu sempre achei Que eu Eu queria Mais Algo mais Para mim Eu não queria ser Só empregado Tá certo Agora hoje Tu é técnico Tu é engenheiro Estás fazendo Outra engenharia Estás fazendo outra engenharia Eu fiz na verdade Eu comecei como Me formando na escola técnica federal Fiz técnico em Em outra cidade Certo Depois fiz Agremensura Pela Unesc Pela Unesc Depois fiz engenharia De agronomia Pelo Instituto Federal Depois fiz outro curso técnico É técnico Técnico Na sática Técnico em mineração Legal É E aí vim para cá Como eu estou muito nessa área ambiental Além da agremensura Também me especializando nessa área ambiental Sim Aí eu decidi fazer engenharia ambiental e sanitária Aqui na FUCAP Então eu já estou na oitava fase Já Está abrindo outro leque Estou abrindo outro leque É que na verdade assim Eu como engenheiro agrônomo Eu trabalho mais na questão ambiental Então eu como engenheiro agrônomo Ele tem um leque amplo de atuação Então tu pode trabalhar em áreas Ambiental tranquilo Mas tem algumas coisas Que o engenheiro agrônomo Não pode assinar na área ambiental Ainda tem algumas coisinhas que tu não pode E aí para complementar É, para complementar eu fiz engenharia ambiental Perfeito E estamos aí Essa entrevista aí Pergunto por que o Homero está entrevistando o Rony Porque eu quero mostrar para vocês Que nós cativarienses Rony cativariense Filho de um operário Funcionário da Eletro Sul Estou arrojado Saiu do seu bairro Cresceu Abriu Ampliou a sua vida Mostrar que em Capivari tem gente assim Tem gente boa Tem gente que luta Que vocês que não lembravam mais dele Está aí Agora ele tem a gel Gelterra Gelterra Procure o Rony Você que tem um terreno aí para regularizar Isso Tipo de coisa Exatamente Você que tem um terreno que quer regularizar Quer desmembrar Não tem escritura Não tem, né Comprou no contrato A gente regulariza Perfeito Tem várias formas de regularizar Tem através de uso do Capião Hoje tem o Reurb Então tem várias formas de regularizar o teu terreno E tu ter a tua matriculazinha lá No cartório de registro de imóveis Que isso é muito importante Aí amanhã depois tu quer fazer um financiamento Ampliar a tua casinha Fazer a coisa Se tu não tiver a matrícula no cartório Tu não consegue o financiamento no banco Perfeito Está aí Filho do Zé Valt Engenheiro Engenheiro duplo Um abraço Quase triplo já Quase triplo Um abraço Rony Tudo de bom Felicidade Valeu, né A gente fica contente Que vê um amigo lá de infância A gente tem uma idade diferente É claro Eu sou mais na frente Mas eu acompanhei Muito amigo do pai dele Enfim Fico feliz Estar voltando para casa Estar ampliando teus negócios A vida segue A vida segue É isso aí mesmo Queria agradecer muito A participação No teu canal Mandar um abraço especial Para todo o povo de Capivari De baixo Que eu amo de paixão Essa terra Sempre que posso Estou aí Tem a minha tia Que mora aí Para quem não se lembra Onde eu morava Eu morava ali Tenho Tereza Martins de Brito Logo após a segunda rua Depois do Tereza Na rua Engenheiro Ismael Coelho de Souza Certo E eu morava ali Na chamada Vila Vila Mendonça Vila Mendonça Lina Exatamente Nas casas da CSN Perfeito Um abraço Tudo de bom Obrigado Homero E é isso Estamos aí Estamos aí Então estão vendo Se gostou Deixe aqui um comentário Se lembra dele Se lembra do pai dele Do avô Deixe um comentário Deixe seu like Curta Compartilhe Inscreva-se no meu canal O canal Homero Roberto Um abraço E até o próximo vídeo Tchau pessoal Até lá Tchau Tchau